Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui para o canal, hoje sabadão e sabadão é dia de quê? Hoje o nosso foda-se vai ser quase que um ao vivo, porque a gente tá a caminho de um local E vai ser tipo um vlog, um vlog mandando um foda-se, porque ele vai ao ar hoje mesmo Ainda vou chegar em casa mais tarde, editar e tal, para que vocês possam ver isso hoje Por quê? Porque hoje a gente tá indo pela enésima vez, enésima não, é segunda, terceira? Também a gente não veio mais A gente tá indo na Lidiane, que é uma amiga nossa, na Lidiane Nutri Ai gente, porque olha só, eu sei, eu tô gorda, foda-se, tá? Antes que alguém diga, né? É lógico, eu tenho espelho em casa, né? Eu que experimento as minhas roupas, eu sei que tá tudo apertado, eu sei que tá tudo, né? Gritando e eu sei que eu tenho que emagrecer, né? Lógico que eu sei, a gente sempre sabe Opa, quebra-mola Mas o foda-se de hoje vai para aquele povo que assim, acha que tem o direito, acha que tem o direito De se meter na nossa vida, sabe? Se você tá magro, ai, tá doente? Não, não tô doente, se eu tô magro, foda-se, né? Se eu tô magro, porque eu quero ficar magra Ou às vezes até a pessoa tá passando realmente por algum problema, né? Nem todo mundo emagrece quando quer e nem todo mundo engorda quando quer Às vezes as pessoas encontram com a gente, né? E as pessoas olham assim, principalmente quem não me conheceu assim, cheinha, né? Nossa, você me mudou As pessoas arregalam assim os olhos, sabe? Parece que a gente virou assim, um bicho Um monstro Um monstro Não importa o que os outros vão falar pra você, né? Importa que você esteja se sentindo bem da forma que você está, lógico Eu, particularmente, não estou me sentindo bem, assim, tão acima do meu peso Já não estou me sentindo bem há muito tempo realmente Mas, assim, é aquilo, né? Foda-se É, foda-se, na verdade é foda-se Mas, assim, tá me incomodando muito, né? Tá me incomodando muito, assim, na hora de tudo Na hora de me vestir, na hora de sair, na hora de tirar uma foto, sabe? E não é legal quando aquilo começa a incomodar a gente, né? Eu acho que quando começa a incomodar a gente É a gente que tem que tomar uma atitude A gente não tem que esperar ninguém falar pra gente, né? Porque enquanto as pessoas estão falando E a gente não está se sentindo mal, né? Foda-se Seja lá de que jeito que você está Se você está se sentindo bem, basta, né? Mas quando a gente está se sentindo mal, né? É a gente que tem que mudar, né? A gente tem que pensar na nossa saúde Não só na nossa aparência física mesmo Mas no nosso bem-estar realmente É a rainha da nutrição, né, gente? Bem, agora já estamos voltando Ainda debatendo no carro Sobre dieta, sobre alimentação saudável, né? Porque, assim, foda-se Que a gente não se alimenta ainda adequadamente Mas a gente vai tentar A partir de amanhã estamos juntos Não, a partir de hoje A gente já almoçou com a Lidy Nós já começamos Quem acompanha lá o Stories Viu a gente colocando nosso almoço e tal E o almoço foi legal, né, amor? Foi bom Foi gostoso O prato veio Estou satisfeito até agora Bastante comida que eu estou satisfeito até agora Apesar de salada Todo mundo falar que Ah, não enche Caraca, eu estou cheia até agora Agora são quase seis horas Seis horas, né Já tem umas três horas É umas três horas que a gente comeu É umas três horas atrás que a gente almoçou E eu ainda estou, assim, com a barriga bem satisfeita Satisfeita também E cheia falta de educação, né, gente? Comer, comer, vicia, gente Comer é uma coisa, assim Pra mim, é uma coisa, assim Extremamente satisfatória, sabe? Eu realmente sinto, assim, prazer de comer É uma coisa que eu gosto muito, é de comer A gente precisa dar uma parada em tudo, né? Porque tudo que é, assim, fora de controle Tudo que é de forma exagerada Tudo que não tem bom senso Que passa dos limites Acaba atrapalhando em algum momento a nossa vida, né? E isso chegou pra gente, né? Com a idade, lógico A gente não está mais na causa dos 20 A gente já está Eu estou com 42 Amor, ele está com 40 e... 4 4 Vou fazer 45 esse ano Então, eu faço 43 esse ano E a gente precisa melhorar a nossa alimentação Porque, assim, a alimentação é a base de tudo, né? Ela já desfocou Nós estávamos conversando Que é tão fácil viciar nas coisas, assim Comer, beber, fumar Não, na verdade a gente conversou A gente começou falando Viciar em corrida Tem gente que... Pô, tem gente que às vezes Quando está conversando com a gente A pessoa diz assim Pô, caraca, agora eu estou viciado Já participei da maratona de não sei onde De não sei onde É, de Nova York É, e aí você pergunta assim Caramba, que legal Como é que você conseguiu? Não, comecei caminhando e tal Porque precisava emagrecer Mas aí, depois de caminhar Comecei a correr Depois de correr Caraca, comecei a participar de corridas e tal Fiquei viciado Virou triatleta É, virou triatleta Virou triatleta Caraca Não consigo nem me viciar em correr Porra, essas pessoas assim Elas se viciam como nessas coisas, né? Porque tem que ter um porquê, gente Por que a gente não se vicia nisso? É, desde que se vicia na maromba Vai maromba, maromba É, vai maromba, maromba Caramba, não consigo me viciar nisso Mas deitar pra ver Netflix Eu tô viciado Bem, gente Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do nosso f*** em forma de vlog Eu espero que você Que não esteja satisfeito Com o seu peso Que você consiga reverter a sua situação Assim como a gente espera também Com a gente mesmo E espero que você Ligue seu f*** quando precisar Né? Quando alguém te disser que você tá magro Quando alguém te disser que você tá gordo Né? Que você entenda que essa é a opinião do outro Né? Não é a sua E que você tem que tá bem Com a sua própria opinião Né? Você não tem que se vestir Você não tem que se alimentar Pra agradar ninguém Né? A não ser você próprio Então se você tá se sentindo bem Se você não está com nenhum problema de saúde Porque isso é muito importante E isso independe muito Né? Embora a grande maioria das pessoas Associe isso É... A gordura Né? Que você possa ter saúde Né? Independente de você estar gordo Estar mago Né? Que você possa ter saúde Que você possa se amar cada vez mais Ok? Um super beijo Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o joinha Pra ajudar a mamãezica aqui Se inscreve aqui no canal E continua acompanhando aí todos os vídeos Tá bom? Beijo Tchau